Eu sou Márcio Amaral, professor e diretor executivo da Executive Week do INDEG UELS, que é Executive Education. A Executive Week é aberta a diretores, executivos e sênior que sejam alunos e ex-alunos dos MBAs executivos da FGV. Trata-se de uma semana bastante intensa, com seminários e vidas das empresas, onde os alunos ganham um entendimento profundo do ambiente de negócio e desenvolvimento estratégico na União Europeia e em Portugal em particular. É uma oportunidade única para os alunos repensarem as estratégias de negócio das suas empresas em alto nível, em português, e com professores executivos de classe mundial que conhecem também profundamente o Brasil, além de conhecerem muito bem a Europa e Portugal. Essa é uma experiência que dificilmente é encontrada em outras escolas de gestão executiva do mundo. Legenda Adriana Zanotto